E ai soberanos, cheguei nessa porra. Pra narrar o passeio do fuderoso São Paulo, pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. O São Paulo colocou os amigos do Chaves na roda. Com o futebol, ousado e alegre do Morumbi, sei é louco Pereira Punk. A última vez em que eu senti o tetra tão perto assim, foi na final da Libertadores de 2006. Entrega as taça logo com o mengol, acho justo. O tricolor só não meteu 7 gols no talouca logo de cara, porque os filhas da puta, estavam com o cu mais fechado do que o Atlético de Madrid. Logo no começo do jogo, Hudson, o Maradona que não usa farinha, quase abre o placar. Mitoxel Bastos, também teve a chance de fora da área. Logo em seguida, Maestro Ganso de Cabeça, deu mais uns a favor, pro goleiro do Toluca. A essas alturas, os caras estavam com o cu na mão, só esperando o momento certo, para se fuder. Eu até que mandei o Toluca, preparar o cu, só que os caras não me escutam. Em alguns momentos, tivemos uma fumaça, que ficou parecendo o meu quarto, quando estou fumando maconha. KKK, Brinks. Após o arremesso lateral, Mitoxel Bastos pegou de primeira, pra abrir o placar pro São Paulo. Quem precisa de CR7, quando se tem Mitoxel Bastos 7? Os caras conseguem, tomar gol até com arremesso da lateral. Esse time do Toluca, é mais ruim, do que eu jogando FIFA. KKK. E Michel continuou, dando uns chutes de cada esquerda. Parecia que o Toluca, ia tomar outros 7 a 1, pra eles ficarem espertos. Kelvin, o UB do Dragon Ball Z, acertou um belo chute no travessão. Logo em seguida, ele acertou outro chute no travessão, puta que pariu, seria um belo gol. E o Renan Ribeiro, o que dizer desse mito, que sequer precisou tocar na bola pra fazer alguma defesa. E no finalzinho do primeiro tempo, Centurion, fez o segundo do São Paulo. Ou ou toca pro Centurion, que é gol. E que golaço do caralho. Após uma jogada foda da porra. Tiago Mendes, o Samuel Eto'o do Morumbi, fez o terceiro. Puta que pariu, que tabela foda do caralho. Depois dessa jogada, o Real Madrid, já tá pensando em desistir da Champions League. Só pra não ter que enfrentar o São Paulo no Mundial. Após o cruzamento do Michel, Centurion e Mito, na base da Bicuda. Fez o quarto pro São Paulo. E virou o passeio. Centurion, uma lenda, um mito, o pele é branco. O Toluca, tava mais perdido, que palmeirense em Mundial. KKK, dói né? Tá frente a frente, contra o maior time da América. O Disson, deu o passe pro Lucas Fernandes, que quase faz o quinto gol. Rodrigo Caio, ainda tentou quebrar as pernas, desses vacilões do caralho. Só pra ver se dava alguma treta. E assim terminou o jogo de ida. Nós já tá quase que classificado nessa porra. E vamos ficando por aqui. Deixa um like, e se inscreva no canal. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho